Vou voltar a primavera e era tudo que eu queria Levo terra, nova área tá aqui Quero ver o passareto pelos portos de Lisboa Voa, voa, que eu chego já Ai, se alguém segura o leme nessa nova incandescente Incendei a minha vida, que era viajante lenta Tão faminta de alegria, hoje é o porto de partida A vira virou, meu coração navegador Ah, girar, girou essa galera Quero ver o passareto pelos portos de Lisboa Voa, 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 que eu chego já Ai, se alguém segura o leme nessa nova incandescente Incendei a minha vida, que era viajante lenta Tão faminta de alegria, hoje é o porto de partida Ah, girar, girou meu coração navegador Ah, girar, girou essa galera A girar, girou meu coração navegador Ah, girar, girou meu coração Essa galera Amém.